Chegou a nova temporada com ela, o passe de batalha. Mano, se você for comprar o passe de batalha, não dá bobeira, compra CP mais barato na Kodashop. Tô aqui no site da Kodashop, você vai clicar no primeiro link da descrição, vai ser redirecionado. E aqui, ó, você consegue comprar CP mais barato, é muito fácil. Aqui, ó, você vai inserir o seu ID de jogador. Se você tiver com dúvida, é só arrastar o mouse em cima da setinha aqui, ó, do interrogação. Aqui tem um passo a passo de como você vai pegar o seu ID de jogador. Você vai colocar aqui o seu ID de jogador. Por exemplo, se você for comprar o passe de batalha, você vai comprar 420 CP, por exemplo. E aqui, ó, você tem 10% de desconto no Pix. E aqui, ó, no boleto, no mercado pago, AMI, PicPay, Visa, Paypal, você tem 5% de desconto. Então, não dá mole. E você vem aqui, ó, embaixo, coloca o seu endereço de e-mail. Já era. Você vai estar comprando o CP mais barato, com garantia que a Kodashop tem parceria com a Activision. Não tem erro. E qualquer valor que você comprar tem desconto. Até o mínimo de 80 CP, você tem 10% de desconto no Pix. Então, não dá bobeira. Fala aí, pessoal. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E com o novo evento que chegou aqui, mano, chegou um eventozinho top demais pra estar fazendo aqui. E vai dar como principal recompensa essa Mac 10. Vou passar pra vocês algumas dicas. Se você tá com dúvida nesse evento, fica nesse vídeo aqui que tá sensacional. E pra você que não viu, eu postei aqui, ó, dicas pra fazer esse evento aqui do Toguza. Vou deixar pra vocês no card aqui em cima. Vou deixar também na tela final. Se você ainda não viu, corre lá que tem altas dicas tops pra você fazer mais rápido o evento. Então, vamos lá. Hoje, vamos estar falando desse evento aqui pra estar fazendo aqui, mano. Essa Mac 10 aqui tá linda demais. Tá muito top essa Mac 10. Tem um gatinho aqui no desenho, mano. Sensacional. Então, vamos lá. Dicas pra você estar fazendo mais rápido. Esse evento aqui tá bem tranquilo de se fazer. Primeira missão. Tá pedindo pra jogar uma partida do MJ. Pra você fazer mais rápido, recomendo pra vocês o seguinte. Vai escolher aqui, ó, modo contra todos. No mapa Shipment. Porque é o modo mais rápido pra você estar fazendo no jogo. Não existe modo mais rápido que contra todos. Então, por isso que eu dou essa dica pra vocês pra estar fazendo em contra todos. Beleza? Próxima missão tá pedindo pra disparar 300 projéteis em partidas do MJ. Essa missão não tem mistério. É só você estar disparando com a sua própria arma. Em uma partida aqui, ó, tranquilamente você consegue fazer essa missão. Aqui não tem muito mistério, beleza? Próxima missão tá pedindo pra eliminar 25 inimigos em partidas do MJ. Mano, pra fazer essa missão aqui, ó, você pode estar escolhendo o modo Zona de Conflito. Vai? Escolhe aqui também, ó, no mapa Shipment. Porque agora aqui a Zona de Conflito é uma partida que vai demorar um pouco mais. Então, dependendo aí, mano, você consegue fazer em uma partida. Se você não conseguir fizer em uma, no máximo duas partidas você consegue fazer essa missão aqui. Não tem muito mistério. É só você eliminar 25 inimigos, beleza? Então, vamos lá. Próxima missão tá pedindo pra eliminar 10 inimigos com SMT em partidas do MJ. Essa missão não tem mistério. É só você estar selecionando aqui, ó, qualquer SMT no jogo e fazer os abates, beleza? Essa missão aqui também não tem muito mistério. Recomendo pra você estar colocando lá Zona de Conflito no mapa Shipment. Beleza? E é só você estar eliminando aí, ó, 10 inimigos com qualquer SMT. Próxima missão. Tá pedindo pra eliminar 25 inimigos com qualquer SMT equipada com 5 acessórios em partidas do MJ. Agora presta bem atenção nessa missão. Às vezes parece simples, mas pega essa dica que eu vou dar pra vocês. Você vai pegar aqui, ó, vai entrar lá no armeiro, beleza? Você vai estar pegando aqui, ó. Você vai estar colocando 5 acessórios. Aqui a minha tá com uma boca, um cano, beleza? Uma coronha, um laser e um acoplamento. Tá, beleza. Fiz aqui uma classe com 5 acessórios. Você clicando aqui, ó, em personalizar, se tiver equipado com algum pingente, mano, recomendo pra você tirar, tá? Tira se tiver equipado adesivo também, até retícula, mano. Se tiver equipado, tira. Deixa a arma sem acessórios nenhum aqui, sem pingente, sem adesivo. E se por um acaso tiver bugada essa missão pra vocês, você vem aqui, ó, tira, mano. Tira até a skin, beleza? Tá vendo aqui, ó, joga com... Você pode estar jogando sem skin com arma crua, beleza? Porque eu falo isso porque geralmente vem algumas missões bugadas. Esse tipo de missão, às vezes, vem bugada. Então, pra você, se você tiver com dificuldade, faça desse jeito que eu tenho certeza que você vai conseguir, beleza? Próxima missão aqui tá pedindo pra eliminar 10 inimigos com tiro livre com uma SMT em partidas do MJ. Essa missão aqui não tem mistério. É só você tá eliminando inimigos aí com o famoso hipfire. É só você tá atirando sem puxar a sua mira. Olha, você precisa tá eliminando 10 inimigos pra fazer essa missão. Também não tem muito mistério. E a última missão que já vai dar aqui, ó, a recompensa, essa MAC-10 gatinho do mal. Mano, essa MAC-10 tá muito legal. Tá muito bonitinha. Tá pedindo pra você vencer 3 partidas do MJ com qualquer Sweet Blade equipada. Pra você que não sabe, a Sweet Blade é a nova arma, a nova SMT. Você vem aqui no passe de batalha, ela vai tá aqui, ó, lá no escalão 12, se eu não me engano. Não, ela vai tá aqui, ó, no escalão 24. Aqui, ó, é a nova arma. Você vai precisar upar o passe de batalha e chegar no escalão 21, na verdade, escalão 21 do passe de batalha. E você vai tá liberando essa arma que é a Sweet Blade. Lembrando, rapaziada, se você quiser comprar CP mais barato, se você for comprar o passe de batalha, link na descrição com a da Shop, você vai comprar o seu CP mais barato, beleza? E você vai tá liberando lá a sua Sweet Blade. E o que que você vai fazer? Você vai vencer 2 partidas do MJ com ela. Pra você fazer aqui, ó, mais rápido, mano. Recomendo pra vocês, no multijogador, você vai tá selecionando o modo contra todos, beleza? Porque contra todos aqui, ó, e é bom você tá sempre selecionado no mapa tipmente. Contra todos, se você ficar até em terceiro lugar, é contabilizado com o Vitória. Então é mais fácil pra você tá garantindo as vitórias aí nesse modo contra todos, beleza? E já vai tá liberando aqui a nova skin da Mac 10 aí, que tá bem legal, tá bem bonita. E se você gostou, deixa seu like, mano. Comenta aí alguma coisa, se você tá com dúvida, se você ficou com alguma dúvida em alguma missão. Eu acho difícil porque tá bem tranquilo. E se você gostou, realmente deixa seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal pra não perder as dicas, os conteúdos, beleza? Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!